A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor Eu era pobre, desprezível, pecador Mas foi Jesus que transformou o que era a treva, agora é a luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu quero te ouvir cantar, diga Quando Jesus me recebeu a sua mão para mim E o que é que a gente era? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Mas Ele estendeu a sua mão para mim Era pecador, andava sem Jesus Não tinha esperança, nem divina luz Hoje sou repito, Cristo me salvou Com seu sangue me lavou E mais um canto E mais um canto Não me levará O Consolador já veio em mim morar A palavra santa A palavra santa veio iluminar Eu quero ser guiado Por ter um canto Por ter um canto Aleluia Que a Cristo me encontrou Que a Cristo me encontrou Eu quero ser guiado E mais um canto Que a Cristo me encontrou E mais um canto Que a Cristo me encontrou 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 Vem Jesus amado Vem sem demorar Eu tô confiado Eu tô confiado Pra no céu entrar Vem sem mais a dança Ele vai fazer A cada vez Ora vem Senhor Jesus Que amor É a hora da minha boca É a hora de falar em mistério É a hora de falar em mistério Ai, mas tem que nascer as estanhas da minha boca Isso me abri Diz Por ter um canto E mais 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 um canto É outra coisa Mas não estão conseguindo sair da água .